Se lá no povo, entre os blocos de cimento Sentiu no peito uma espécie de vazio Junte a piazada, tranque seu apartamento Venha pra costa ouvir o canto do rio Depois de noite, quando a lua vem saindo E a prosa mansa na varanda tem início Entre os amigos do Uruguai por parceria A correnteza chora e canta por capricho Quem cuida o mato como cuida o passarinho Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais Cada pesqueiro tem histórias e lembranças Cada linhada busca um sonho pescador Aos amigos do Uruguai ficam esses versos Como lembrança de um costeiro sonhador Quem cuida o mato como cuida o passarinho Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais Brotam mais flores ao redor dos mananciais Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais 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 Opa, viva, velho, a enchente, o Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio Vou rever maravilhas que ninguém descobri Opa, viva, velho, a enchente, o Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio